Recording 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 começar a fazer o screencast aqui, beleza, gravando aqui também. E aí aqui então, estamos no site do BlenderVelvets, onde estão os plugins do Blender, normalmente a gente baixa o Blender, ai meu senso, Blender.org direto, Blender.org direto, então essa versão aqui do cara fazendo um super traumático, todas as outras versões são muito mais bonitas feitas com animação, mas essa particularmente é muito feia, você baixa o Blender aqui, ele vai vir num pacotinho aqui, então a ideia é sempre extrair esse pacote, do pacote extraído ele vem aqui o binário ou executável, que na hora que a gente abre ele já funciona do zero. Então a ideia aqui nesse primeiro momento é a gente mostrar como mudar essa interface, para ela ficar mais adaptada para a edição de vídeo, e depois a gente vai pegar os plugins do BlenderVelvets, vai baixar, ele vai dar a ideia, vai cair no GitHub e tal, vai puxar daqui, e com eles a gente vai transformar o Blender num editor de vídeo um pouco mais fluido para o que a gente quer. É, porque o que abriu ai não é um editor de vídeo, é um programa de fazer animação 3D. Exato, então o Blender, normalmente essa é a parte que a galera se assusta no Blender, você abre um negócio 3D, embora isso seja super útil no médio e longo prazo, você aprender a mexer com isso, eu não sei, eu sempre esqueço, mas quando eu preciso eu vou nos tutoriais, dar uns resultados muito bons. Mas então, chegando nessa carona aqui, então vamos fazer um expressozinho aqui de, vamos pro video editing, nesse video editing ele já começa a ter uma cara mais de editor de vídeo. A nossa ideia é usar uma interface modificada do Blender, então a gente vai chegar nisso um pouquinho depois, mas o primeiro passo é dar uma configurada geral para que ele comece a ter cara de editor de vídeo. Então, aqui por exemplo, ele está sem mostrar os frames e tal, e está com um monte de coisa que a gente não sabe o que é ainda. Então, a gente estava comentando da outra vez, no outro vídeo que a gente tentou gravar, mas tipo, o Blender sempre funciona com várias janelas que vão sendo ativadas aqui, conforme você passa o mouse nela, então todos os atalhos que a gente está fazendo de teclado, eles se referem a essa janela específica que ele está iluminando aqui. Então, o primeiro passo de configuração é entrar nessa tela aqui de User Preferences, ou tem um atalho Ctrl Alt U, que a gente poderia dar, e começar a mexer em algumas coisas para que ele fique mais amigável. Então, na própria interface, a primeira coisa que a gente quer mudar é isso aqui, que é o Time Code. Então, vamos usar o Compact, ele já vai para minutos, segundos aqui. Show Splash a gente pode tirar, que é aquela tela que aparecia, o Superman ali, fazendo, a gente não precisa que ela apareça sempre. Zoom to Mouse Position é para ele começar a usar o mouse como referência ao dar esse zoom. Indo em Editing, na hora de selecionar um vídeo aqui, então se a gente tem um vídeo na nossa timeline, vamos puxar um aqui qualquer, então esse vídeo, na hora que a gente tem ele aqui, para segurar ele é melhor que a gente faça toda essa referência com o mouse esquerdo, que é o clássico, o Blender ele é invertido. Tem algum motivo para isso, né? Não sei, acho que eles quiseram ser diferentes. Então, todo esse aparato de mexer no 3D dele é tudo invertido, é tudo com o botão direito e toda a nossa lógica de editor de vídeo. Então, é melhor a gente mudar aqui e ficar na nossa lógica. E a interface dele aqui, o Release Confirms, é quando você arrasta isso aqui para ele simplesmente soltar na hora que você terminar de arrastar, senão você tem que meio que clicar para ele arrastar. Você tem certeza que você vai fazer isso? Exato. O Blender sempre pergunta várias coisas, se você tem certeza, a gente normalmente tem certeza, né? A gente pode pular essa parte. E aí tem também aquele famoso comando que eu não sei se aí é CTRL-Z, mas que na vida geral, que a gente não tem na vida, mas tem tudo com o computador, a gente dá uma desfazida aí e deu errado, eu arrastei errado. Aí você dá um undozinho e volta. Volta. CTRL-Z. Esse ele não confirma, esse ele faz. Esse ele faz, né? Tem certeza que você quer voltar isso? Tem, mas a gente não mexe. O file, eu só costumo tirar esse save preview images, porque me parece que ele ocupa menos memória RAM, conforme a gente está fazendo. Pode aumentar um pouquinho isso aqui, que é o tempo que ele vai levar para salvar os arquivos temporários. Fica a critério de cada um. E no System, a única coisa que eu mudo aqui é o áudio para 16 bits, porque normalmente a gente não mexe com o áudio acima de 16 bits. E nessa interfacezinha aqui, a gente pode mudar a interface para, por exemplo, outra língua. Se fosse usar português, por exemplo, ele estaria aqui. Então na hora que a gente clica aqui, ele já muda tudo que a gente quer, as dicas, os novos dados e tal. A gente não vai fazer isso só para saber que existe. Muitas pessoas pedem isso ou sentem falta disso. E uma vez que a gente termina aqui, a gente pode salvar o User Settings e fechar. Ele já é um começo de configuração já bom, que já começa a estar mais próximo do que a gente quer. Legal. Nessa telinha aqui, a gente vai tirar ela por conta dos Blender Valens. Ela vai ser uma tela inútil, porque é ela que controla, na verdade, essa barrinha aqui, que é na hora que a gente dá play. Ou melhor, como a gente não instalou aqui o play por enquanto ainda é alt A. Ele é um play cruel assim. Então a gente vai mudar isso para o espaço. Musiquinha bonitinha e tal. Mas ele voltou no loop aqui no começo do vídeo, tá vendo? É que essa coisa de loop é bem de programa de edição 3D mesmo, né? Porque de edição, se está na timeline, eu quero ver tudo. Exato. Então a gente botou um atalhinho ali que é isso. Ele vai fazer, basicamente, considerar que tem na timeline e amplia para tudo que a gente quer. Sim. Mas é um atalho que a gente vai sempre ter que ficar usando ele assim. Mas ele fica tão automático que uma hora você já bota um arquivo, você já dá um alt A e ele já vai... Mas normalmente quem controlaria essa tela é essa parte aqui do Blender. E a única coisa que importa aqui é esse aqui para transformar em absync. Tá. Ou seja, para o vídeo acompanhar o áudio. E ele vai estar, na verdade, aqui na hora que a gente mudar a interface do Blender. Então, tipo, isso aqui eu já posso comer essa tela para cá, para a gente ganhar espaço na timeline. Comentando essa função do Blender, sempre que ele vira um maizinho, a gente pode duplicar a tela aqui e transformá-la em várias outras coisas. Então... Isso é muito louco. Eu imagino que isso tenha várias funcionalidades, mas que agora, no momento, eu não consigo passar nenhuma. Sim. Então, a gente pode voltar a isso mais para frente, mas ele tem a utilidade, por exemplo, de você... Eu acho que a mais útil, por exemplo, é você jogar para um segundo monitor isso aqui. Isso é super legal. Então, se você trabalha com dois monitores, você pode deixar, por exemplo, o monitor ou a timeline separados. Separados, sim. E ganhar espaço de... Ou mesmo, se a gente tem vários vídeos aqui, a gente pode transformar essa tela aqui, sei lá, para ver cada uma em um canal diferente. Então, na hora que a gente está vendo esse vídeo aqui, a gente, eventualmente, duplicar aqui e ver cada vídeo de um canal diferente para, sei lá, sincronizar câmeras diferentes. É, editando um showzinho da Multicam ali. Multicam, então tem um efeito de Multicam massa ali, que você só pelo atalho, você escolhe a câmera que você quer, então é bem útil você ver o que está rolando em todas as câmeras. Então, isso é algo que confunde também as pessoas bastante, elas normalmente criam várias telas aqui, sem saber o que elas estão fazendo. E fica tipo um milhão de elas falando, mas como é que volta? Ah, fecha isso, pelo amor de Deus. Então, finalmente, antes de voltar aqui, a gente vai... O Blender, ele tem essa tela aqui, que é a tela de propriedades, normalmente o atalho é o N, para a gente tirar e pôr, que é esse maisinho aqui. Então, a gente vai usar tudo que está aqui relacionado a vídeo. A gente, na hora de mudar a interface, ele vai começar a aparecer aqui, para ficar mais fácil e para a gente ganhar espaço de timeline. Ótimo. Então, por enquanto, em termos de configuração é isso, antes de instalar os plugins. Certo. Tem mais uma última coisinha aqui, que é esse View aqui, que é assim, na hora que a gente mexe com o vídeo aqui, por exemplo, no timeline. Tinha comentado com isso da outra vez, mas ele fechou aqui. Aqui, se a gente quiser ver esse Show Offsets, eu acho legal. Não é todo mundo que acha, mas é legal porque ele mostra o que tem de sobra do vídeo. Ah, sim. Então, isso é bom para você saber que existe mais um pouquinho. Se você quer fazer um corte e precisa de mais um negocinho, você já sabe, ah, tem ou não tem, preciso ou não preciso de uma imagem de cobertura. Eu, normalmente, deixo isso ligado, acho legal. E a última coisa que a gente vai fazer é salvar essa interface de inicialização. Então, a gente vai usar Save Startup File, ou seja, tipo, ele vai me pedir uma confirmação aqui. Porque agora, na hora que eu fechar o Blender e abrir de novo, ele vai reconhecer todas as mudanças que eu fiz. No caso, inclusive, com o vídeo que está aqui. Depois a gente tira esse vídeo e salva de novo, mas só para a gente deixar ali para saber que ela existe. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar a interface modificada e o primeiro plugin, que é o Vivid Goldmine, que vai aí deixar a gente já com o editor pronto para editar o vídeo. E aí a gente entra na parte de mais usabilidade e tal. Então, para instalar o plugin, normalmente, Ctrl T1, a gente vai entrar aqui em Addons. E do mesmo jeito que a gente veio aqui e baixou os velvets, eles entram na pastinha como um compacto, que a gente descompactou aqui. Ele já tem para a versão 278, que é a que a gente está usando agora. E as versões anteriores estão no Vintage, para caso alguém esteja desenvolvendo essa versão anterior, usa lá e tal. Então, na interface do Blender, o modo como ele funciona, você vem aqui em Instalar de arquivo, acha eles aqui nessa navegação, ou seja, no nosso caso, ele está no Desktop. Blender Velvets 278, o que eu quero é o Goldmine, que é o que tem os atalhos e tal. Então, eu só vou basicamente instalar e habilitar o plugin aqui. Os outros addons, os outros complementos, tem uma configuraçãozinha um pouco maior, de você instalar o ffmpeg separado, porque eles dependem do ffmpeg para rodar a codificação do arquivo, mas no Blender Velvets está super bem documentado e tal. Se a gente for falar de proxy aqui mais para frente, a gente pode entrar neles. Isso aí é basicamente um plugin de configuração de teclado, esse que a gente está instalando agora, esse Goldmine. Ele configura o teclado e também cria novas funcionalidades. Ele tem algumas coisas que o Blender não faz nativamente, então ele implanta algumas funcionalidades novas. Ah tá, então ele não é simplesmente um atalhamento, ele é tipo... Tanto que assim... Tem comandos aí inéditos. Sim. Tanto que assim, o Velvet Goldmine são os comandos, propriamente dito. Os atalhos que ele usa, eles estão em uma outra configuração aqui, que a gente vai importar, eles são casados, que são os shortcuts. Tá. Então a gente importa ele aqui, a gente pode já salvar o User Settings e fechar. E na hora que a gente agora está no Blender aqui, se eu der o Alt E, por exemplo, ele já configura a minha timeline ali. E se eu der espaço, ele já vai dar o play. Né? Isso aí, massa. Massa. Então essa é a vibe do... a instalação é super simples, super rápida. É... Eu vou dar o Ctrl aqui só pra gente ver que ele vai reconhecer exatamente esse ponto onde eu parei aqui. E vamos agora só mudar a interface, porque daí a gente já fica com a configuração feita. Beleza. Então a mudança de interface no Blender, ela se dá da seguinte forma. A gente vem aqui no 278, vai pegar esse Space Sequencer aqui, copiar ele e entrar na pasta do Blender, que a gente baixou. Tá. Aí tem um caminhozinho aqui, mas que ele está no site mais fácil, que é isso. 278, scripts, startup, BLUI. Dentro dele existe esse Space Sequencer aqui, que a gente renomeia ele só pra ele ficar com um backup ali. Então o Blender não vai ler mais esse arquivo, ele vai ler esse arquivo novo que a gente vai jogar aqui, que é o Space Sequencer novo. E pronto. Porque o Blender, na hora que ele carrega, é como se fosse uma casa mágica que fosse se construindo as paredes e os teclados conforme os materiais que ele vai tendo à disposição. O material que a gente vê ali, que reconhece como o editor de vídeos, é o Space Sequencer. Então ele, esse novo, esse novo script, na verdade, vai falar, olha, carrega aquilo ali, ali e ali. Então essa janela que era ali, agora vai estar ali e etc. É isso que na prática ele faz. Então na hora que a gente volta lá e carrega o Blender agora, ele vai estar, ele vai reconhecer de novo tudo que a gente fez, mas ele começa a carregar coisas aqui que não estavam antes. Então agora isso aqui já mudou, pra quem não está familiarizado, fica, não sabe muito bem o que mudou, mas toda essa parte aqui de edição de vídeo agora está toda aqui. Ele puxou daqui de baixo e coisa aqui em cima, mas aqui embaixo continua disponível também? Não necessariamente, tipo, é porque aqui tem algumas coisas que continuam disponíveis, por exemplo, Image Offset, Image Crop e tal, mas boa parte delas migrou agora lá pra cima. Tá. Então a mesma parte de controle de efeitos que seria feita aqui, está toda aqui em cima. Então ele entra aqui como esse View Settings, por exemplo, Grease Pencil a gente quase não vai usar, isso aqui a gente pode minimizar tudo e deixar essa parte aqui, que é a parte mais relacionada com Strip, é o nosso arquivinho aqui. Ah, tá. E é ele que a gente pode controlar tudo por aqui e ver. Então o que interessa aqui nesse caso é o Set Render Size, ou seja, o nosso vídeo é menor, ele é pequenininho, foi um vídeo baixado de internet. Então eu só vou transformar o tamanho do meu projeto pra dar o tamanho do vídeo, só pra ele dar. E aí é isso, agora está super configuradinho, eu posso apagar esse vídeo daqui, salvar de novo a interface, pronto, e fechar. E pronto. Essa é a parte de configuração. Tadam. Então. Let's get it all. O que foi? Let's get it all. E agora depois de configurado, vamos fazer alguma edição aí, né? Então pronto, então agora, né, configuramos e tal, agora pra sempre ele vai ser assim, vamos começar um projeto de edição pra te mostrar. Então aí, entramos aqui no vídeo, acho que a primeira coisa que as pessoas normalmente querem saber é, vou botar isso aqui pra 100%, que é o tamanho do projeto, como jogar um vídeo aqui dentro e como efetivamente começar a trabalhar a edição de vídeo aqui no Blend. Então, esse vídeo que eu estou usando, ele está dentro dessa pastinha aqui, a gente pode pegar e simplesmente arrastar ele pra cá. Claro que se ele arrastasse essa linha, mas tipo, é um jeito eu acho que bem prático de você simplesmente ir jogando. Tá, e aí na organização de um projeto que tem obviamente vários arquivos, você já faz essa organização na hora de, no seu próprio HD. Sim. Tipo, você não faz uma organização aí dentro, aí dentro você já, tipo, já é a hora de mexer de verdade, entende? Sim. Até o ideal, assim, em termos organizacionais, é que talvez você tenha todos os seus vídeos numa pasta só. Ou seja, pode ter subpastas, mas que eles estejam numa pasta só. Por quê? Porque o Blender, tipo, você tem um jeito de configurar. E se você quiser, por exemplo, começar numa edição aqui e continuar na sua casa, por exemplo, em outro computador, se eles estiverem na mesma pasta, você salva o projeto de Blender, digamos, na pasta de cima, na parent, na root. E aí ele vai criar um tipo de link, digamos assim, ele vai ler aquilo a partir de, ele sabe que está tudo a partir daquela pasta. Então você pode, por exemplo, ter um arquivo num HD aqui ou na sua máquina lá e ter o projeto de Blender num pendrive, por exemplo. Então você pode simplesmente daí, ou passar o projeto de Blender pra alguém que tem os arquivos, digamos. Aí você vai organizando direitinho e todo mundo edita. Exato. Entendeu? Então isso é legal porque, assim, já aconteceu várias vezes comigo de eu começar um projeto, ter que continuar em outro lugar, depois terminar em outro lugar e voltar pra primeira máquina. Então isso é bem útil, assim. Mas, claro, dá pra vir por aqui, fazer shift A. E aqui a gente teria as opções, né, então trazer um vídeo, trazer uma imagem, trazer um áudio. Então a gente poderia vir aqui pelo MUNF e trazer esse mesmo vídeo pra cá, por exemplo, por ali. Isso é bom porque quando você tem vários vídeos dentro da mesma pasta, se você quiser importar vários vídeos, você poderia vir por aqui, que é algo que você não conseguiria julgar. Então se eu pegar uma pasta aqui, sei lá, que tem alguns vídeos, tipo, acho que todas elas aqui só tem um. Mas você daria um shift A ali e ele selecionaria todos os vídeos de uma vez e você jogaria aqui. Então eles entrariam todos... Um depois do outro. Um depois do outro. Tá. Então uma coisa que a gente tava comentando ali. Como que a gente faz... Ó, o Ctrl Z funciona muito. Então como é que a gente faz, por exemplo, que é um clássico, né, da... Eu vou só duplicar aqui pra fingir que a gente tem um projeto de edição. Tá. Então vou começar a mexer nesse... Né, tipo, pra fingir que a gente tem uma coisa sendo editada aqui. Tá, fingindo que eu tenho já uma edição sendo feita. Então esses comandos são o quê? Tipo, pra você selecionar normalmente você clica aqui e ele vai selecionar os dois. Esse videozinho, em particular, ele tem alguma coisa com... Ele tá um pouquinho fora aqui. Esse áudio do vídeo, eu vou só deixar ele do mesmo tamanho. Porque normalmente se o vídeo tá igual na hora que você seleciona eles vêm juntos. Ah, tá. É, ele faz o... O... Nesting, não, não é nesting. Não, é... É, o... É, chama... O meu Blender internamente chama Linked. É... Linked faz. Ele conecta as duas coisas, tá? Porque isso é bem útil, né? Tipo, você já teve... Você teve uma dificuldade ou você precisou sincar. Às vezes eu pego, por exemplo, eu gravo o áudio separado no microfone do vídeo. Sim. E aí tipo, o primeiro trampo é sincar essa separada toda. Sim. Faz um... Então... Cada ponto ali já dá tudo certo. Exato. E aí tipo... É... Algumas coisas então que eu tô mexendo aqui. A gente tá falando, mas por exemplo, o Home, no Blender, ele sempre vai ajustar a coisa à tela, assim. Então ele vai ajustar isso aqui, aqui. Nesse caso ele vai ajustar a timeline à tela, por exemplo. Tá? Então sempre que você tá longe lá da tela ou se você tá muito perto, o Home, ele sempre vai te dar aquela visão geral de tudo. Puta, legal. É um... So to fit, né? Tipo I. É, exato. Acho que se pá é até esse o nome que eu tenho que eu uso. Então eu vou... Algumas coisas que eu tô mexendo aqui, então pra arrastar agora o esquerdo do mouse, igual a gente tá acostumado. Se você quiser selecionar várias coisas, tem o Border Select que é o B no Blender. Então você faz isso aqui, ele cria essa mira e você arrasta isso aqui pra selecionar o que você quer. Tá. Del ou Delete, que antes ele pedia a confirmação. Aqui eu tô duplicando esse arquivo, então eu tô dando Shift D, só pra gente fingir que tem um projeto de edição. Tá. Tá? E eu posso, por exemplo, o A selecionar tudo, o G, que é o Grab do Blender, ele arrasta tudo o que você tá. Então se você tá com alguma coisa selecionada, eu uso G, ele vai arrastar isso aqui pra lá e pra cá, pra gente poder, por exemplo, mover isso aqui no timeline. Tá. Agora eu tô com uma vontade aqui. Diga. Eu geralmente sempre faço entrada, saída e cortar. Isso pra mim é tipo, é onde eu começo. Joga aí alguma coisa e depois entrada, saída e cortar. Como é que eu faço? Tá. Então, por exemplo, aí a gente poderia, eu vou pegar e isolar esse trecho aqui do Blender aqui, vou jogar isso aqui. Imagina que eu tô com esse projeto do timeline. Clicando com o meio do mouse aqui, por isso que o mouse é super legal no Blender, não só pelo zoom que ele pode dar aqui, mas porque você pode arrastar a timeline com ele. Eu posso pegar aqui, um dos atalhos que a gente tem é Ctrl Shift L, então eu vou pegar a minha timeline agora. Ah, esse daqui. só pra esse trecho que eu quero ver e eu posso dar o DEL do teclado, ele aproxima exatamente só pra esse trecho selecionado. Então, se eu tivesse, por exemplo... O DEL do teclado numérico. O DEL do teclado numérico. O DEL do teclado numérico. É muito importante pra você, quem não tem esse DEL aqui, poder usar e fazer isso. Ótimo. Então, se eu tivesse, por exemplo, com esse trecho selecionado, esse DEL isolaria pra mim que ele tá selecionado aqui também, ó. Mas, ó, se eu pegar isso aqui, ó. Ele isola só o trecho que eu tô... Entendi. Ele acabou com o tamanho DEL porque... É, porque assim, ele é independente da timeline, entendeu? Ele tá se referenciando pelas faixinhas aqui. No nosso caso, a gente quer essa daqui. Então, eu poderia ver. Eu tô arrastando aqui com o botão direito do mouse, pra dar esse... Mas o play seria o espaço. De passar. É... Shift pra cima de 10 em 10 frames. Então, se você for olhar aqui, ó. Ele vai andando. E pra ver um fast forward. Fast forward é muito bom. Ah, eu acho que ele tem... Não saber bem qual é. Eu sempre arrasto ele. Deve ter algum comandinho. Não, isso é uma dica legal porque... Se você não lembra qual é o teclado, o atalho, aonde você vai ver. Então, do Blender Velvets, ele tem aqui. Eu abri no Velvet Goldman, então tem a colinha aqui. Aham. De vários atalhos, mas no próprio Blender, inclusive esses atalhos aqui. Se você, no Blender, olhar aqui e der o Ctrl Alt U, que é o que a gente usou pra configurar. Aham. Você fala, putz, será que existe um fast forward? Fast forward. Aí você vem aqui e esses atalhos, cada um se refere a alguma coisa. Então, tem as partes 2D, 3D. Normalmente, isso que a gente tá mexendo é o Sequencer. Então, você viria aqui. Sequencer global. E ele te dá todos os atalhos que ele... E aí eu posso, inclusive, alterar o comando, se eu quiser. Pode alterar o comando. De tudo. É, porque pra mim, por exemplo, é uma história que a gente tinha falado da outra vez, né? J, K, L é a solução. Porque o J eu volto e se apertar duas vezes eu volto em fast forward. Se apertar três vezes eu volto um pouco mais rápido. O K eu pauso e dou play. E o L eu adianto, dou fast forward e se apertar duas vezes ele vai mais rápido. Então, tipo, é uma... E edição pra mim é, tipo, tocar piano também, muitas vezes. Eu detesto pegar o mouse. Sim, sim, sim. Tem duas escolas. Tem duas escolas. Tem duas escolas, né? A escola do mouse e a escola do teclado. Ah, entendi. Você não gosta do mouse. É, raramente gosta do mouse. Ah, entendi. Não, no Blender é tipo assim, ó. Meio mouse aqui e tudo em detalhes. É. E, tipo, cada vez mais... Porque qualquer coisa que você faça num programa de edição tem que ser invisível, né? Sim. É que nem, tipo, aprender a andar de bicicleta. Você não pode pensar o que você tá fazendo. Exato. Né? Tipo, isso é o aprendizado justamente esse. Acho que no começo tem isso, né? Tipo, puta, qual o atalho que faz aquilo que eu sei fazer e como é que eu vou fazer? Exato. Não, e até, assim, como o Blender tem um milhão de atalhos e essa interface dele, né? Ela tem um milhão de botõezinhos escondidos que fazem alguma coisa pra quem entra é assustador. Sim. Então, é bom saber, é legal saber que dentro do programa tem aqui. Então, por exemplo, o Delect, né? O que a gente falou. É o Delect aqui, tá vendo? Entendi. Então, o próprio Play lá tá em algum lugar aqui com um espaço. Então, aqui você pode tentar buscar o que a gente tá fazendo. No começo você talvez não entenda o que é, porque você não sabe o... Como é que ele chama? Mas aí você pode testar os atalhos e ir testando. Falar, meu, mas o que é esse Shift L? O que é não sei o quê e tal? E aí você vai testando e se você tiver dúvida igual, por exemplo, você falou do JK, você pode buscar o atalho aqui. Então, o que o J faz no Blender? Então, ele vai buscar em todas as interfaces aonde o atalho... Desculpa, aqui tá como o name, né? No caso a gente quer o Key Binding. Então, o que o J ou o K fazem, por exemplo, no Sequencer, o que ele faz? Ele dá o Cut no Stripe. Ele corta lá no meio. Ah, ele seria... Entendi. Ele é o... Blade, que seria no Final Cut, por exemplo, que é o que eu uso bastante. É o Blade. É, exato. Dividir no meio. Então, que é o que a gente vai entrar agora. Como é que eu corto as Stripes, que é o que a gente tava falando. Então, aqui tem todos os atalhos relacionados ao K no Blender inteiro. Tá vendo? No Graph Editor, que é isso aqui. No Mesh. Enfim, você consegue saber se esse atalho tá ocupado por alguma coisa. Uhum. Mas mesmo que ele esteja, você fala, não, eu realmente quero ele. Pelo menos você toma uma decisão consciente e fala, meu... Mudei. É, mudei assim que eu quero. E aí você salva esse atalho como uma coisa nova. Você cria aqui um novo atalho. Ah, tá. E aí ele vira o seu teclado, né? E aí você pode exportar esse atalho aqui. Sim, é isso aí. Pra que você sempre depois... Por exemplo, se ele é um atalho, você tá usando os velvets. Você fala, ah, beleza, eu quero espaço, quero não sei o quê. Mas também quero outras coisas. Você usa ele como base, faz um derivado dele, então muda as coisas ali e exporta e cria um atalho de uma laceta, não sei o quê. Sempre que você for usar os próximos Blenders, nas próximas versões, você consegue importar esse set de atalhos pra você. Você já fica lá. Já fica lá. E o Fast Forward, cadê? Vamos ver se a gente acha ele no Name. Eu acho... boa pergunta. É que eu acho que talvez ele não tenha esse nome. Tanto que o nome do Play, quer ver? Deixa eu olhar no KeyBinding, como é que tá o Play? Que é o Space, né? Space Bar. Screen Frame Sequencer. Remove Gaps. Play Animation. Play Animation. Space Bar. Então, tipo... Põe qualquer coisa de Animation, acho que a gente vai conseguir. Não é o KeyBinding, né? É o nome, né? Play Animation, Cast Animation, Play Animation, Play Animation. É, talvez não tenha o Fast Forward. Hummm. Hummm. Mas não, mas aí é que tá. Mas isso também entra numa outra questão interessante do Blender. Ahn. Os Blender Velvets, eles usam o quê? A API do Blender. Ou seja, se você não tem a funcionalidade, você pode criar a funcionalidade. Então, cadê essa pessoa que vai criar essa funcionalidade? Então, mas isso é uma questão das duas mãos. Você aprende a programar, o que pra muitas pessoas é irreal. Sim. Mas o Blender, ele traz uma outra concepção, que é isso. De você falar, eu preciso de uma coisa que ele não tem. Então, se eu não consigo aprender a programar no médio prazo... O que, na verdade, no médio e longo prazo é o que vai acontecer com as pessoas. As pessoas, naturalmente, do mesmo que elas falam em inglês ou... Elas vão mexer em API em tudo. Em Twitter, em Firefox, em Blender. Ou você pode entrar em contato com algumas pessoas que fazem isso. Então, o Blender Velvets é um complemento, mas tem caras da Espanha que fazem. Tem o Kino Raw, tem os caras do próprio Blender que fazem, sabe? Então, tipo, é uma coisa de você, talvez, criar uma relação com esses desenvolvedores e falar, cara, você não consegue fazer isso, fazer um fast forward. O cara fala, putz, isso é super fácil de implementar, eu vou fazer. De repente, já até existe. Já tem até algum que fez. Já tem que ver. É, que você tem que buscar. Porque é isso. Por exemplo, tem edições que eu uso o Audio Scrub, né? Tipo, e eu assisto tudo em velocidade duas vezes. Então, mas olha que louco. O Audio Scrub é algo que eu nunca uso. Um dia eu tava dando uma oficina e o cara falou, tem Audio Scrub? Eu falei, cara, e tem. Tem? Bom, já tem. Já tenta mais difícil? Não, e tá aqui, é um lugar, assim. Tipo, eu acho que não sei se é áudio, não sei o que, mas não sei o que. Tem. Na hora que você faz essa coisinha, fica o audiozinho. É, é. E isso, tipo, no fast forward, uma entrevista de duas horas, fala, putz, eu preciso assistir tudo isso e selecionar os trechos. A primeira passada, você vai tudo em duas vezes. É drenante de atenção, mas você precisa, né? É, eu uso muito assim, de pegar com o botão direito e fazer essa navegação rápida aqui. Tipo, de olhar o que tem. Porque se você quiser assistir, normalmente eu dou o play e vou olhando. Ah, o áudio aqui, então, o atalho agora ficou W com os Blender Velvets. Então, ele vai dar uma carregadinha aqui, mas ele vai carregar a nossa... Ah, ótimo. Nossa, porque daí, pra gente fazer os cortes, é sempre bom a gente ver essa linha do, né, de... Soundwave, Soundform. Soundform. Uma coisa muito legal dessa nova versão do Blender é que antes ele ficava com esse escrito aqui, em cima do áudio. Ah, tá. Então, nessa última versão agora, 278, eles tiraram. Então, na hora que você ver o waveform, ele tira. E se você desabilitar ela, Alt W, ele volta pro... Pro nome muito tempo. Pro nome muito tempo. Pro nome muito tempo. O áudio é sempre em cima ou se ele ficou em cima porque a gente ficou mexendo? Ele é meio que sempre... Na verdade, ele não importa, mas, por padrão, ele sempre carrega como assim. Então, o Blender é tudo invertido. É. É. Então, ele é em cima e é isso, ó. O verdinho, claro, é sempre áudio. O azul, o vídeo. Então, aqui, vamos agora começar a dar uns cortes lá, que é o que a gente queria. Então, vamos pegar esse áudio aqui, que tá até cortado aqui, ó. Vamos ver o que tem. Tem uma ceninha ali em... Não, em preto ali. Vou chegar nela e tal. Pronto. Cheguei aqui. Achei o pretinho. E aí, eu vou dar o K, que a gente tinha olhado no atalho lá. Sim. Então, o K, ele dividiu o vídeo aqui. Né? A gente pode, tanto daí, começar daí, ah, isso aqui eu não quero mais. Existem uns atalhos no Blender Velvet, que na hora de fazer esse K, você pode, por exemplo, já comer o lado da direita a direita. Então, por exemplo, você fala, ó, eu quero daqui pra frente. Você já pode dar um Ctrl, Shift, K, sei lá. E ele já vai deletar o da esquerda. Tá. Mas, tem uma coisa que é mais, talvez, no dia a dia, acaba que você usar mais, que é o seguinte. Na hora que você vai dar o corte aqui, aonde estiver seu mouse, é onde ele vai selecionar o trecho do vídeo. Então, por exemplo, se eu der o K aqui, repara que o que vai ficar selecionado é esse trecho de K, ó. Hum. Então, você poderia já dar um K e um delete, por exemplo. Ah, sim. Saquei. Saquei. Não tem a lógica de entrar de saída. Não. Caralho. Exatamente. Você marca, o K você marca a entrada, o K você marca a saída e depois ele é delete. Não. Então, o jeito como você marca entrada e saída, tem várias formas de chegar nessa mesma coisa. O K é um deles. Tá. Na verdade, você usa ele em situações específicas, digamos assim. Tá. Mas o que você mais usa no Blender é assim, você tá com o seu trecho aqui, você tá vendo ali e você fala, putz, eu quero daqui pra frente. Então, você seleciona aqui. Ele tá sincado, tá vendo? Ele pega essa areazinha aqui, a abinha do vídeo, tá vendo? Do final aqui. E um atalho que é super importante é o Shift S. O Shift S ele chama Snap. Que ele vai pegar tudo que tá selecionado e vai jogar no seu cursor ali, que é essa barrinha dele. Então, ele vai pegar o S aqui e vai... Ah. Isso. Então, ele é muito útil porque ele serve tanto pra fazer esse corte, como pra, por exemplo, se você tá com ele aqui e fala, putz, eu quero que esse trecho daqui entre aqui, você só clica nele e dá o Snap ali. Então, ele já vai lá pro... Putz... Ah, e aí você faz... E aí, você não apagou o que você tava, você priorizou o que tá em cima, então você... Isso, porque ele virou e falou, não, eu quero essa timeline aqui, esse trechinho aqui que vá pra lá. Então, por exemplo, se a gente fizer vários cortes, inclusive, aqui nesse vídeo, né, eu vou pegar e vou fingir que eu tô com uma outra edição aqui. Então, né, tô com esse vídeo aqui, ó, por exemplo. Um dos atalhos interessantes do Blender Velvet é o seguinte, digamos que eu quero pegar e juntar esse vídeo com o que tá aqui. Normalmente, como eu faria isso? O Blender, ele reconhece... A gente viu a seleção por Border Select, tá? Agora, tem uma outra edição que é mais interessante também, que na... Se você tá com o mouse aqui, por exemplo, eu vou dar um Alt... Vou ampliar agora minha linha do tempo. Vou dar Alt... Deixa eu... Só pra mostrar, ó. Ampliei de novo, tá? Então, eu quero que esse trecho de vídeo cole aqui. Só que eu quero selecionar tudo que tá pra lá, por exemplo. Existe um jeito que é super mais fácil, que é assim, você clicar na timeline com o botão esquerdo do mouse. Então, se eu cliquei aqui, do lado de cá, dessa referência, ele selecionou tudo que tá pra cá. Se eu cliquei pra cá, ele selecionou tudo que tá pra lá. E isso começa a ser mais rápido de você jogar as coisas pra um lado e pro outro. Aí você, com esse trecho selecionado, você usaria o G do Grab e eu posso pegar aqui, ó, eu vou aproximar só pra gente ver, mas se eu arrastar isso aqui, ó, e jogar em cima desse vídeo aqui, ele vai reconhecer o final, ó, e vai jogar aqui pra que não fique um buraco. Ah, entendi. E ele não come o que você tá jogando, ele não come o que você tá jogando, ele vai e cola uma coisa na outra. Exato. Pra que não fique um buraquinho, sempre aquele framezinho maldito. Aquele frame maldito, sim. Tá? Então, por exemplo, juntei aqui, agora o que que eu quero fazer? Isso aqui eu vou trocar de lado, então peraí, me interessa eu vir aqui, selecionar esse trecho aqui, vou dar um Grab pra cá, e agora eu quero que todo esse trecho aqui venha pra cá. Hum, boa. Então é um dos atalhos também, Ctrl-Alt-Shift-C, ele vai, tudo que tiver selecionado ele vai colar no cursor aqui, e se eu quiser que ele cole no começo, se não me engano é Ctrl-Shift-S de Start. Pronto. Ótimo. E aí ele vai sempre reconhecer aquela linha, aquele bloco selecionado que você tem, então você pode fazer isso, por exemplo, num trecho só. Se eu não quero isso aqui, por exemplo, eu posso dar o Border Select só nisso aqui, isolar, e ir lá pro começo da linha de edição, tá vendo? E esse bloco fica parado ali. E uma dúvida, ele, hierarquicamente, ele só vai jogar aqui pro player que tá em cima. Exato. A camada de cima é o que tá valendo. Exato. Então, áudio e vídeo também, tipo, ele não vai... Não. O áudio, ele... Mixa. Mixa. Tá. E o vídeo, ele sempre é a camada de cima. Então, por exemplo, essa camada aqui, se eu vier aqui e selecionar ela, um, até isso já me leva a outra coisa. Se eu der um H aqui, ele muta a camada, né? Ou seja, ele deixa a camada invisível. Ah, tá. Então, o que eu tô vendo aqui agora é essa camada de baixo. É essa que tá aparecendo aqui, ó. Sim. Tá? E se eu voltar aqui, o Alt H, ele vai desmutar e ele vai voltar a ver a camada assim. Tá. A de cima é a que vai sair aqui no... E eu posso fazer isso com o áudio ou até delete também, selecionar só o áudio. Mas se eu selecionar só o áudio, ele vai selecionar ou vai selecionar os dois? Então, se eu clicar, ele vai selecionar os dois. Mas se eu dar Ctrl e selecionar, ele vai selecionar só o que eu quero. Ele vai isolar. Ah, tá. Então, eu poderia fazer isso e dar um mute no áudio. Ótimo. Tá? Então, esse é um outro detalhe interessante, que é, por exemplo, se eu tenho um bloco aqui que eu não quero mexer mais, eu posso pegar, dar o Border Select e dar Shift L, por exemplo, que é o Lock e blocar aquilo na minha linha do tempo. E o Alt Shift L é o Unlock. Então... Me perdi agora. Desculpa, eu te perdi. O Shift Lock, trancar as duas e não deixar mexer, é isso? Isso. É... Então, bom, outra coisa que é interessante, já que a gente tá nisso aqui, digamos que a gente tenha um projeto de edição aqui. Então, eu vou pegar essa mesma coisa aqui. Eu quero só essa parte de cá. Vou dar o Grab aqui. Pra ela juntar ali, né? Ficar, digamos, agora eu tenho um bloco de edição. É... O que eu quero fazer aqui, digamos, é... Uma coisa que você me perguntou é como mexer em várias sequências, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui uma sequência feita e eu quero começar a pegar e editar uma outra sequência. Então, como é que eu faço isso no Blender? Aqui a gente tem o que a gente ensina. A cena a gente pode pegar e criar uma outra cena. Ou seja, eu posso pegar e criar essa cena como uma cópia integral do que eu tô fazendo aqui. Então, eu vou fazer isso até pra gente ver. Ele vai virar uma cena 1. Tá? Eu vou apagar alguns arquivos aqui. Só pra gente ver. Então, se eu voltar aqui na cena original, repara que ele tá tudo lá. Tá. Ah, então ele... Ele aí já são... Ah... É uma coisa meio aflitiva pra mim. Tipo, puta, como é que eu faço isso? Só tem uma sequência? Que nervoso! Então... E isso que é legal. Porque assim, aí um dos atalhos do Velvet é o Shift Tab que você faz por aqui, pelo atalho. Você migra as cenas por ali. Entendi. Então, se você tá, por exemplo, na própria cena... Eu vou criar de novo uma cena aqui. Se eu quero começar do zero, eu posso pegar aqui e só copiar os settings da cena. Então, ele vai copiar o tamanho do projeto, taxa de frame. É... E aí, ele vai criar uma cena vazia pra eu começar uma outra edição aqui. Entendi. E aí, você pode exatamente depois selecionar as cenas e fazer uma nova sequência com as cenas que você queria. Exato. Então, por exemplo, uma dessas cenas pode ser um trabalho que você fez 3D inteiro. Uhum. Então, você, digamos, fez lá toda uma animação 3D no próprio Blender. Uhum. Numa das cenas. E aí, você pode importar essa cena pra cá. Você pode, inclusive, fazer isso num outro projeto de Blender. Alguém pode fazer pra você e te mandar só o arquivo Blend. Entendi. Aí, você importa só aquela cena... Entendi. Pra cá. Isso serve pra tudo. Tanto pra edição de vídeo, quanto pra objetos 3D, quanto... Enfim. Entendi. Tá? Isso é super legal de... Então, vamos fazer esse exemplo prático aqui. Se eu quiser, por exemplo, se eu tô na cena 1 lá. Eu quero pegar esse mesmo trecho lá. Vou duplicar e é uma outra edição. Sei lá. Só pra gente ter algo visualmente diferente ali. Então, eu quero selecionar tudo isso aqui. Posso dar um Ctrl C. Chegar lá na minha cena 1. Que é a minha cena original. Vira aqui e dá o Ctrl V, por exemplo. É... É... Que ele não... Não quis fazer. Não quis fazer. Fora da... 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 Não sei se é o Ctrl C ou se é só o... Não, é o Ctrl C mesmo. E no C, no 1 aqui... É... Ctrl V. Pronto. Agora sim. Como ele tá no Grab aqui. Eu vou aproveitar ainda lá e vou trazer esse cena mais pra cá. Ele jogou um pouco em cima da outra ali. Deixa eu dar o Alt. Home aqui. Mas, na verdade, ele continua com os cortes. Ele nunca vai atrapalhar os cortes. Então, isso me leva a mostrar outro Atalho. Que é o Alt pra cima e pra baixo. Então, pra não ser que você trazer esse aqui pra cima e pra baixo. É útil pra, por exemplo, você reajeitar a timeline. Então, se você... Senão elas vão ficando uma coisa muito extensa pra cima. É... E você... Outra coisa que eu tô pensando... Aí, nesse Atalho... Eu tenho como... É... Ao arrastar isso, o de cima... Sobrepor no de baixo. Então... Como assim? Imaginando aqui... É... Isso daqui... Eu ponho pra baixo... E... E ele... Mantém... Mantém no mesmo, né? Sem arrastar pra lá e pra cá. Ah, tá. E apaga... Tipo, se sobrepõe ao que tá aqui, entendeu? Tá, não. Você não faria... O que você faria assim... Que se você soltar... Ah... Ele sempre vai reconhecer e falar assim... Ah, soltou aqui não. Vai pro final. Pra você não... Mas... O que você pode fazer... Se você quiser... Igual isso. Às vezes você tem isso aqui, ó. Esse bloquinho aqui, né? Uhum. E você quer... Você poderia usar o Alt pra baixo pra fazer isso. Mas digamos que... Também é normal você... Querer fazer isso de alguma outra forma. O Grab... Na hora que a gente dá o Grab, que ele arrasta isso aqui... Como o Blender é um software 3D, ele também funciona nessa ideia de eixo X e Y. Então... Funciona no Z, no C de Z. No Z também se for um 3D. Ah, tá. Tá. Como aqui a gente tá num 2D, tipo... Então a gente poderia, por exemplo... O que você quer é uma... É uma... A gente quer fazer o Grab fixo no eixo Y. Então aí o que que acontece? Ele não vai pro lado mais. Uhum. Ele vai agora só pra cima e pra baixo. Tá. Já me facilitou. É. Então, tipo assim... Às vezes o Blender tem a mesma forma que você pensa, só que ele internamente funciona diferente. Entendi. Isso é especialmente útil pra quê? Então eu vou até entrar já numa outra função. Keyframe. Pra dar fade in e fade out. Então... Como você daria fade in e fade out no Blender? Tudo que aparece no Blender aqui, que é selecionável... Se você clicar com o direito... Ele pode... É... Mesmo isso aqui, ó... Linear modifiers, volume do áudio, por exemplo... Pan do áudio, que é a espacialização... Draw waveform, o que é ridículo, mas ele também é keyframeável. Ou seja... Você consegue inserir keyframes em praticamente tudo do Blender. Por exemplo, você consegue inserir keyframe na visualização... Disso aqui na timeline. Por exemplo, se você quiser dar o mute lá, ele faz assim... Não, quero mutar e desmutar, mutar e desmutar... Na hora que eu dou play. Ah... Ele faz. Porque assim, internamente ele deixa tudo... O que é inútil nesse caso, mas é muito potente em muitas outras coisas. Então, se eu fosse fazer um fade aqui manualmente, o que eu faria? Eu selecionaria um trecho aqui. Deixa eu... Antes do keyframe, deixa eu mostrar uma outra coisa, que são os marcadores. Vira e mexe, quando a gente está editando aqui... Você está olhando ali e você está inserindo marcadores, que é o M aqui no Blender. Né? Então, nesses marcadores, você vai falando... Putz... Aqui eu tenho um trecho importante e eu quero que esse trecho aqui agora venha para esse marcador. Então, eu posso navegar pelos marcadores aqui, com o Ctrl pro lado. Tá? Então, se eu quero botar esse trecho aqui nesse marcador aqui, eu poderia fazer aquele Border Select que eu quero. E aí, dá o Ctrl Alt Shift C, que é o do cursor, que ele vai... Pra... Onde? Ha, ha, ha... Foi lá pra frente. Não, não era isso que eu queria. Peraí, volta lá. Eu acho que eu dei o atalho errado. É... Ctrl Alt Shift C, deveria ser isso. Não, ele está jogando lá pro fundo. Eu provavelmente estou errando o atalho, mas tipo... Ahn... É, enfim. Às vezes eu esqueço os atalhos que eu mesmo criei, né? Mas que a ideia é essa. Que você possa... Se eu usar isso como Grab, por exemplo, eu poderia até vir aqui. Né? E acompanhar ele de perto, por exemplo. Porque na hora que a gente dá o Grab, ele me mostra os keyframes. Tá vendo? E se eu chegar aqui perto, se eu usar o Shift, ele começa a ir devagar. Tá vendo? Sem o Shift, ele vai rápido. Ahn... Com o Shift, ele vai devagar. Ele vai arrastando... Ele não tem... Teria um comando aí, que você não está lembrando do atalho, de pular direto pro marcador. Pular direto no caso pro cursor, não pro marcador. Tá? Então, por exemplo, essa minha linha do tempo agora aqui, qual que é o comando? Acho que é o Shift End aqui, ó. Tá vendo que eu... Afastei um pouco pra eu agora ver tudo que estava ali em cima. Mas o que é super estranho, porque... Deveria ser o Ctrl Shift C, mas é... É isso mesmo. Não sei porque que ele não foi aquela hora. Mas se eu pegar aqui agora, ele deve ir. Foi. Fiz. Ah, provavelmente fiz alguma besteirinha na hora. Mas eu falei tudo isso pra falar o quê? Keyframes. Então... Porque vira e mexe na hora que você fala, eu quero que, por exemplo, o fade entre aqui. Ele termine aqui. Do vídeo, por exemplo. Então eu vim aqui, digamos, nessa cena aqui da menina. E falo assim, então meu keyframe de vídeo... Vou dar um fade. Ele vai terminar nessa cena que a menina aparece aqui. Então o fade é na opacidade. Uhum. E eu sei que ela termina ali, eu poderia vir aqui e marcar um keyframe. Insert keyframe. Ele me marcou um keyframe aqui, ó. Tá? Por enquanto ainda tá perdido no espaço. Tem uma outra tela que é interessante. Eu vou só mostrar ela, mas a gente não usa tanto. Que é essa da Opsheet. Que ele me mostra na timeline onde estão os keyframes. Então eu vou só mostrar aqui, mas a gente vai usar mais essa aqui do que essa aqui. Só pra gente saber que ela existe. Então eu posso vir aqui no começo do vídeo. Page up, page down. Tá vendo? Ele vai reconhecer os finais e começo do vídeo. Ah, ótimo. Tá? É próximo corte, na verdade, né? Próximo corte. É. Então assim, ele vem aqui, ó. Então fui no começo desse vídeo aqui. Minha opacidade tá a 1, né? 100%. Eu posso inserir um outro keyframe. Na verdade, o que eu quero é uma opacidade zero. Tá? Inserir o resto. E aí, na hora que ele me dá aqui, ó. Se eu der o Home, eu tenho dois keyframes inseridos aqui, ó. Tá vendo? Esse navegador é o mesmo dali. E aqui também, ó. Se eu der um Home, ele agora me mostra. Tá vendo? Então ele me mostra esse vídeo de cima entrando. Fazendo a transição. E entrando aos poucos. Até a hora que ele fica 100%. Então, se você olhar aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, ele tem um vídeo. Ah, dá um play aí pra gente assistir. É que eu acho que ele tá um keyframe bem longo, assim. Ele tá um... Vamos ver de quanto tempo aqui, ó. Aqui ele tá no 1,45 e 23. Ali ele tá no... No... Ah, sim. Tem um outro otário interessante. Que pra cima e pra baixo, no Blender, ele é... Ele reconhece o keyframe. Ah, tá. Então, do mesmo jeito que você pode ir de marcador em marcador, de corte a corte, você pode ir de frame a frame. Então é legal porque você tem vários jeitos de acessar coisas diferentes dentro da... Dentro da... Então aqui tá um frame longo, assim. Mas eu posso pegar até... É isso que eu queria mostrar. Deve eu virar e falar. Deixa eu transformar isso aqui num frame... Num keyframe curto. Então, por exemplo, eu vou voltar lá. O meu projeto tem 24 quadros por segundo. Eu, por exemplo, poderia vir aqui e botar essa posição. Mais 24, por exemplo. Pra eu reconhecer. Então, isso aqui é um minuto de... Um... Um segundo de vídeo. Uhum. É. Esse keyframe tá muito longo. Tá, então a gente pode... Quantos segundos ele tem? Putz, muito. O ideal, tipo, é fazer um de um segundo aí. É, eu vou fazer um de um segundo agora. Então, por exemplo, aqui ó. Tanto que ó. Um segundo é que é isso aqui ó. Olha o quanto ele tá. Então eu vou usar as mesmas ferramentas que a gente usou. Aqui eu vou usar nessa parte de mexer o keyframe. Ah, ótimo. Ou seja, o A seleciona tudo ou deseleciona tudo. Nesse caso aqui o A seleciona tudo e o Alt A deseleciona tudo. Eu mudei porque na linha do tempo você... É legal você ter uma diferença. Então, a lógica do Blender interno é sempre assim. Se uma coisa é feita com um comando, normalmente o A desfaz aquele comando. Então, se o H muta a trilha, Alt H desce muta a trilha. Se o A seleciona, Alt A deseleciona. Então, eu tentei seguir essa lógica nos velvets. Pra fazer isso. Então, aqui eu vou voltar de novo. Tá vendo que quando eu seleciono a minha strip, né? Aqui no caso... Se eu selecionar só a de áudio, ela não tem keyframe. A de vídeo só tem. Aí que ele mostra. Então, eu vou pegar o quê? Eu quero só isso aqui. Eu posso dar o mesmo Border Select que eu dei lá atrás. E selecionar só esse keyframe aqui. E dar o mesmo Shift S, que é o Snap. Pra fazer com que ela... Entre onde tá o cursor. E aí se eu der o Home, ele vai me mostrar isso aqui. Mas agora a diferença é que isso aqui tem um segundo. Um segundo. Agora vai dar pra gente ver esse... Olha! Fusônio! O legal é que ficou um... Ficou dramático assim. Ficou dramático. Ah, então fazemos aí uma fusão. Então, o que o Blender Velvets traz de novo em relação a isso. Se eu pegar aqui e apagar esse keyframe. Vou apagar eles do nada. Então, eu tenho... Ele tem já automaticamente um atalho aqui que é o Ctrl F ou Alt F. Nesse caso, o Ctrl porque ele tá do lado esquerdo e o Alt porque ele tá do lado direito. Então, o Ctrl F ele vai botar o keyframe de fade in. Ou seja, do lado esquerdo da Stripe. Então, essa mesma Stripe que a gente tá mexendo aqui. Se eu der um Ctrl F, ele já vai pôr o Win Out de um segundo. Tá. Porque isso é assim, é um clássico. Em todo negócio que você vai querer, você vai querer uma transição às vezes de um segundo. Mas se você quiser ampliar, aí você usa as nossas ferramentas. Então, digamos que eu queira ela uma transição um pouco maior. Eu queira que ela entre aqui. Então, eu posso vir aqui, achar o meu cursor ali e daí mexer, fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. Então, eu posso dar o grab aqui e usar o meu grab famoso aqui ó. E aí, aqui nesse caso, eu quero que ele fique no eixo X, a limitação, pra ele não ir pra cima nem pra baixo. Ele só ir pro lado e ir pro outro, porque eu não quero, digamos que esse fade seja de 0.5. É isso, eu não quero mais do que isso. Então, se você mexer ali e for mexer aleatoriamente, você vai perder essa referência. Então, você fixa ele no eixo X pra ele não... E você, esses mesmos coisas aqui, frame, eu também posso ter aquele frame de áudio. Sim. De volume de áudio. E aí, o fade vai dar áudio normal e... Mesmo esquema. Então, por exemplo, a mesma coisa se você quiser que essa, digamos aqui, o offset do vídeo, ele é uma mexida do vídeo pra lá e pra cá, tá vendo? Uhum. Então, se você quiser animar isso, então, por exemplo, esse mesmo vídeo aqui, ele vai começar no 0. Vou inserir um keyframe aqui, a mesma lógica, e vou querer que mais pra frente ele vá, sei lá, até o meio do... Ou saia completamente. Tá? Então, eu posso inserir de novo um keyframe. Tipo... É. Tá vendo? Então, aqui na hora que eu der o play... Ficou super dramático. Eu vou com esse grito ainda, tipo... É. Então, essa é a ideia do keyframe por trás do Blender, assim. Tudo em tese animado. Animado, assim. Pode ser... É, isso daí já deu umas ideias de, tipo... Se você for dar o flip do vídeo famoso... Eu vou limar esses keyframes aqui, só pra gente tê-los... É... Então, eu vou voltar o meu off aqui pra 1. É... No caso... Talvez não... Ah, talvez não, porque o meu offset tá aqui, então ele tá fora da tela, por isso que eu não tô vendo. É. Se eu quiser, por exemplo, dar o flip aqui, fazer isso ser animável, por exemplo, eu poderia fazer isso. É que esse, no caso, é binário, né? Ou ele é ou não é. Mas você poderia definir onde estão os keyframes binários pra que ele dê um... Sim, sim. Tá. Ah, bem legal. Então, acho que essa já dá uma visão geral, assim, do que ele faz. Sim, tem as potencialidades e acho que aí é só com a mão na massa mesmo pra ir entendendo e fazendo. E acho que no próximo capítulo pode ser como sair daí. Na verdade, vamos sair daqui essa, porque acho que isso é uma boa finalização, talvez. Tá. Não sei se tem algo mais que eu esteja lembrando ou não, só pra gente ir antes de sair. Só dar uma olhada rápida aqui no que ele faz, mas eu acho que... Ah, sim, tem uma coisa que eu preciso mostrar que é super legal. Eu vou mostrar e aí eu acho que a gente fechou. É... Que é, eu esqueci de falar, mas isso é super legal. A gente falou das cenas, né, de você ter várias cenas aqui. Eu posso, inclusive, apagar essas cenas limitas, eu posso apagar ela daqui e tirá-la da minha série. Agora eu vou ficar só com a cena que me interessa. Tô no final do meu projeto de edição. Não faz isso, deixa as outras cenas, você precisa ter memória. Então, você pode ter memória, o que é ótimo. Mas uma dica que a gente sempre dá é assim, salve o mesmo projeto com nomes diferentes ao longo da sua edição. Por quê? Digamos que por qualquer motivo ele seja corrompido. Se você salvar, por exemplo, você tá começando lá, começo de edição, depois de um tempo você fala, cortes iniciais feitos, sei lá. Projeto um, projeto dois. Porque o arquivo blend é muito leve. É só um arquivozinho de texto, né? É, então eu vou até salvar pra mostrar, então não mostrei, porque foi uma boa. Então, eu vou salvar aqui, save, vou pegar aqui no meu próprio projeto. O que eu tava falando lá, se eu salvar, meus vídeos estão nessa pasta de vídeos aqui, eles não estão mostrando porque ele tá com filtro, né? Então, se eu tirar o filtro ele me mostra os vídeos aqui. Se eu salvar nessa mesma pasta, por exemplo, sei lá, projeto um, vou salvar aqui e vou te mostrar que ele é um projeto super leve, com 400kbytes. Então, ele é fácil de você mexer e jogar pra lá. O interessante que eu tava dizendo é que assim, esse mesmo projeto, na hora que ele referencia os vídeos... Ah, isso é uma coisa que a gente não falou. Onde estão esses vídeos? Eles estão aqui, ó. Então, se eu tô clicando nesse vídeo aqui, ele me fala aonde está o caminho pra esse vídeo. O que é interessante. Aqui, tá vendo que tem vários pontos aqui, ó. Sim, sim. É o caminho completo que ele tá omitindo no começo, é isso? Isso. Na verdade, a gente chama isso... Existe uma diferença no Linux que é o caminho absoluto e o caminho... Relativo. Relativo. No caso, é o caminho relativo. Ou seja, ele tá virando e falando assim, a partir dessa pasta estão os meus arquivos. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, é... Tem uma coisa aqui que chama... Use apps... Acho que é preferência, se não me engano. File. Caminho relativo. Se eu mudar aqui pra caminho absoluto, ele vai me dar o caminho completo do vídeo. Tá. Mas o caminho relativo basicamente diz aqui, ó. A partir disso aqui, é o que estão meus vídeos. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse mesmo... Ou essa pasta onde tá tudo ali, é que daí eu precisaria da pasta e jogar na mesma pasta lá. Se ele estiver fora da pasta, eu posso jogar ele e a pessoa que tiver a pasta, joga fora. Então, enfim. Mas eu poderia referenciar ele aqui, caso eu precise mudar de nome ou qualquer coisa que aconteça. Ou no caso da edição em proxys, a gente faz isso. Isso que o script faz automaticamente. Mas seria mudar do proxy que tá ali. Resolução menor. Eu quero agora referenciar ele pra resolução maior. Você iria aqui e clicaria... Agora eu quero que você referencie esse arquivo de resolução maior. Entendi. Aí você salvaria os arquivos embaixo em uma pasta, os arquivos em outra e ele muda... É. Na verdade, o Velvet Revolver que faz isso, ele faz na mesma pasta. Ah, tá. Pra ficar mais fácil. Porque daí, na hora que ele roda o script, ele reconhece o que é proxy e o que não é, e ele já referencia automaticamente. Então, você consegue, tipo, fazendo essa edição. Eu falei tudo isso pra mostrar o quê? Se você quiser... Às vezes você tem um bloco de edição aqui, que você quer deixar ele de uma forma mais simples. Ah, se você quer botar um efeito, por exemplo, no Blender. Então, só pra mostrar como eu põe efeito, então seria o Shift A aqui, Effect Strip. E aqui tem os efeitos que a gente põe. Então, mexer com a velocidade do vídeo, mudar a cor, ou fazer um transforme, que é essa coisa de mexer com ele pra cima e pra baixo, fazer um zoom, o scale estaria aqui. Mas aí, fuça, né? Não tem muito o que ficar. E se eu quiser que esse trecho aqui vire uma coisa compacta, tem um comando dele que chama Ctrl G, que ele for ao Metro Strip. Ah, isso daí era um pouco do que eu queria, porque ele começa a me dar neurose, essas coisas de... Ah, altura do projeto com várias coisas. Exato. Então, tipo assim, eu falei que era importante porque é isso, porque é uma parada que todo mundo quer e, obviamente, esqueça de falar. Mas o Metro Strip, ele é bom porque você pode movimentar ele na timeline e se por qualquer motivo você quiser voltar ele ali, vou inverter a ordem, por exemplo. Então, vou jogar a minha meta strip pra lá, agora vou selecionar tudo isso aqui pra cá e vou dar um G ali. Até, inclusive, um comando legal que tem aqui no Blender é o Backspace, que ele vai pegar tudo que tá lá no final, tá vendo? Ah, e grudar no último. E grudar no último. Então, isso é legal também que ele... E aí, se eu pudesse reeditar essa meta strip? Você Alt G, que é a inversão da meta strip, ele reabre o... Puta, isso é maravilhoso. 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 Porque, é isso, você, tipo, você quer ficar fácil de mexer as suas edições, você tem milhares de cortes, ajustes e tal. Puta, virou um negocinho. Só que, ao mesmo tempo, você não quer perder a referência disso, né? Exato. Tem o Final Cut, por exemplo, faz uma sequência que ele chama sequência nested, né? Nested Sequence, sim. Ele anima a sequência da outra, só que ele perde a referência para o arquivo original. Uma merda. Então, o Nested Sequence no Blender seria o uso de outras cenas, igual eu mostrei. Você criaria uma outra cena, você poderia importar aquela cena para cá. Como um... Como um Shift-A na hora que você põe aqui, ó. Como um Meta Strip, a cena pode ser um outro Meta Strip. É, quer ver? Vamos ver se... Eu não sei se ele já tá... Ele funcionava para 3D. Vamos ver se ele vai funcionar aqui para... Mas eu só queria dizer assim, ó. O Meta Strip legal, que se você olhar perto aqui, ó. Ah, ele tem os cortes. Ele mostra mais ou menos como é que estão os cortes. O que é bonitinho. É. Mas eu posso fazer uma cena virar um Meta Strip? Então, vamos fazer, quer ver, ó. Ah, sim, eu posso. Vou duplicar essa cena aqui. É... Full Copy. Criar uma cena nova. Então, vou até dar um nome aqui de... Sei lá. É... Corte 2. Tá? Para a gente ver muito claramente que a gente tem uma cena diferente da outra aqui. Então, no Corte 2... É... Vou apagar tudo isso aqui que tá aqui. Vamos aproximar isso aqui. Eu quero só esse comecinho. Então, na verdade, também vou apagar isso daqui. Não me interessa. É... E vamos botar isso aqui para cá. Agora, vamos tentar importar ela para a nossa cena de cá. Que veio para o final dela, mais especificamente. Então, vou dar um Home aqui para ele ajustar. Vou chegar com esse cursor aqui. É... E vamos importar com Shift A. Vamos ver se ele já faz isso. Corte 2. Ele importou, mas ele importa como objeto 3D. Então, eu não sei se isso já está habilitado no Blender. Acho que é uma demanda que tem dele importar essa cena. Eu acho que já está e talvez eu não esteja sabendo fazer. Mas ele tá vendo, ele tá puxando. É, o que eu imaginei é se eu quero... Ele deixa... Você junta várias coisas. Eu quero editar, eu entro na cena, edito na cena e ele já adequa ali no... Sim. Então, provavelmente essa importação faz isso. Provavelmente aquele bloco ali, na hora que importar, ele faz isso. Eu tenho quase certeza que é implantado, mas enfim, fica disso. A última coisa que eu vou mostrar então é isso, como finalizar o projeto. Tá. Então, essa telinha aqui, o legal é que ela pode mudar para várias coisas. Então, tem o terminal, se você quiser, por exemplo, mexer aqui. Raramente quero o terminal. Raramente vai querer. Objeto 3D, aqui é o próprio... Coisas de keyframe. De keyframe, o F7 aqui. Isso, claro, a gente pode mudar mexendo aqui, né? Igual nesse caso, a gente mudou aqui e mexeu para essa telinha que é o Properties. Tá? Tá. O Properties te dá o quê? Que você pode renderizar um frame específico da sua animação, que é esse render aqui, e a animação que é normalmente o que a gente quer, que é esse isolamento que a gente tem da timeline aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente quer só esse trecho aqui, que a gente quer isolar, ele vai dar o render só nesse trecho aqui. Se a gente quer ele inteiro, aí ele vai me dar o trecho total do projeto. Entendi. Tá? Então, aqui o que é importante de saber é que, ó, isso aqui é a porcentagem, então ele vai me renderizar ao tamanho integral do vídeo ou não, tá? Normalmente a gente quer 100%, porque se a gente for quiser uma resolução para um render mais rápido, a gente vai usar Proxy, mais do que esse render aqui. E aqui o que interessa para a gente é assim, onde ele vai salvar. Então, eu vou salvar, por exemplo, no meu desktop, uma pastinha de Blender aqui, vou salvar aqui, tipo lá, sei lá. Render 1. Pronto. Eu vou usar o formato Matroska, na verdade nem vou botar aqui para ele botar automaticamente. Mas então aqui, ó, render 1. O padrão dele, como ele é um editor de 3D, é o PNG. Então, a gente vai mudar aqui para, sei lá, H.264, né, que é um clássico. E aqui a gente pode mexer nos codecs do H.264. Então, tem alguns presets aqui interessantes. Um que é o do próprio H.264, acho que é útil para usar. O formato aqui, eu normalmente boto como Matroska. Matroska é uma extensão MKV que eu gosto muito, ela é uma extensão aberta bastante útil. Assim, é bom porque eu acabo diferenciando isso de outras coisas. Porque, normalmente, Matroska é pouco usado, assim, de coisa que você vai baixar muito o ambiente, e as câmeras não gravam nenhuma Matroska. Então, é bom porque eu sei que é um render meu, assim, mas é porque o codec é bom mesmo, não é por conta disso. Mas daria para ser um H.264. O áudio, normalmente a gente quer um AAC ou um PCM. Então, o AAC é um formato que, normalmente, ele vem junto com o H.264. É, comprimido também. Comprimido e o PCM seria o não comprimido. É. Existe a possibilidade de renderizar tudo isso como imagem aqui, então, por exemplo, como TGA ou JPEG, enfim. Fazer um baita image sempre assim. É, um TIF ou um TARGA, por exemplo, e aí ele leria. Na hora da gente importar aqui, a gente importaria como image. Se você selecionar todas as imagens e botar, ele vai trazer um stripezinho coloridinho aqui, rosinha, que é a imagem, mas ele vai tratar como se fosse um vídeo. Ótimo. Ah, 24 quadros por segundo. Então, dá para exportar dessa forma também. E beleza, uma vez que você configurou aqui, você viria aqui no botão de render, de animação, ou CTRL F12. Então, aqui está uma super animação gigante. Eu vou renderizar só um trechinho pequenininho. Para a gente ver. Então, esse trecho aqui, se eu olhar aqui, ó. Ele já é um trecho de um bastante grande. Eu quero menor ainda do que isso. Eu vou fazer um corte super pequeno. Só para a gente ter um render pequenininho. Então, na hora que eu seleciono aqui, ó. Ele me dá o tamanho dessa duração do vídeo aqui. Que ele está com... Deixa eu mexer aqui. Se eu não me engano, ele mexe ali, ó. Ele está com agora 6 segundos e 12. Tá? Então, eu vou fazer esse render ali só para a gente ver. Que é esse trechinho aqui. Menininho entrando no quarto, tá? Então, eu vou dar o CTRL F12 aqui. Ele vai... Não vai fazer nada. Eu deveria fazer, mas enfim... Vai me renderizar só essa ceninha aqui, que é a que ela está sendo renderizada. Acho que aqui, se não me engano. Então, ó. Estou com um render aqui. Ele está me mostrando, na verdade. Render 1 e os frames da minha timeline onde ele renderizou. Isso é por padrão porque, normalmente, se você renderizar uma sequência de imagens, essa referência visual é útil para você saber aonde você renderizou. No nosso vídeo, a gente pode simplesmente renomear o arquivo depois. Mas, tipo... Então, ele terminou de renderizar aqui. Pô, lá, vê aí. É... É, eu não mudei aqui no final. Ah, é que eu deixei o H264. Se eu renderizasse em Matroska, por exemplo, que é o que eu queria, e re-renderizasse, agora ele... Ele... Vai me gerar um Matroska aqui. Ah, tá. Tá, mas é o mesmo arquivinho e aí, se a gente... Enfim, visualizar ele aqui, ele tem um videozinho do menininho lá. Entendi. Seis segundinhos. E depois tem uma questão de aprendizado aí de qual que os YouTube da vida gostam. Na verdade, tem alguns caras que já deixaram os parâmetros de YouTube. Mas, assim, mas o YouTube, na verdade, o YouTube, se você... O ideal é que você exporte ele com uma renderização melhor que você tenha. Por exemplo, se você quiser renderizar num formato aqui até não comprimido, sei lá, uma compressão super pouco, deixa que ele faz o resto. É, é melhor. É, não, mas eu... Eu fico pensando... É... Acho que é o MKV, eu não sei se é o YouTube dele, né? Lê, né? Muito bom. Ótimo. Bom, é isso? That's a wrap. Então é isso. Demorou um pouco mais. Ah, foi mal. Desculpa. Vamos aí.